Gente, sabe aquele tapete maravilhoso do Magia da Obra? Quando eu chego aqui na Castelo, vejo esse ambiente. O tapete maravilhoso lá de casa, que eu amei de paixão. O sofá curvo maravilhoso em outra cor. Quando eu chego aqui na Castelo, o ambiente praticamente montado, com uma outra configuração, né? Mas, Bi, o que o pessoal falou desse tapete? Pra quem seguiu a gente nas redes sociais, ou mesmo viu os últimos episódios aí do Magia da Obra, pôde ver esse ambiente maravilhoso. E esse tapete, que fez super sucesso, todo mundo me perguntou, o dia que foi instalar, que foram entregar lá em casa, todo mundo, nossa, da onde que é esse tapete? Falei, ai, lá da Maybi, lá da Castelo. Esse aqui, ele tem mais ou menos os mesmos tons. Lelinha, esse tapete, assim como o seu também, eles são da marca Tapetá, que é uma marca renomadíssima, e a gente tá representando aqui em Ribeirão. E o bacana é que vocês têm a possibilidade de fazer como vocês quiserem. Medida, cor, tonalidade, estampa, desenho. Então, aqui é um tapete redondo, em tons terrosos que migra pro terracota, né? E aí faz esse movimento como se fossem umas ondas. Dá pra fazer em outras cores, outros acabamentos, tanto no suede, quanto no buclê. E, gente, faz muita diferença no ambiente. Muda completamente. Inclusive, a gente tem outros ambientes lá em cima. No estúdio, nós colocamos aquele azul maravilhoso. Maravilhoso. A Giovana também tem um. Tem um outro que não tem esses desenhos, mas ali no home também. São todos Tapetá, né? Todos são da Tapetá, Lelinha. Todos, a casa inteira. Sabe o que é bacana, gente? Presta atenção. O desenho que vocês quiserem. Teve uma cliente, olha isso. O filho de quatro anos fez um desenho de gigiceira na sulfite. Eles pegaram o desenho que o filho fez na sulfite, mandamos pra fábrica e a fábrica fez o tapete que o filho fez desenho, Lelinha. Então, assim, o limite é a imaginação. Além dos desenhos prontos, a gente consegue desenvolver desenhos específicos pra você que é arquiteto, designer ou você que é cliente e, às vezes, não tem algum profissional. A gente ajuda, juntamente com a fábrica, a desenvolver e coloca isso em realidade, concretiza no tapete. E bacana, Lelinha, que aqui a gente falou com o tapete redondo e o redondo, os movimentos das curvas também do tapete, conversaram muito com o curvo do sofá, que ela é giratória, que ela é super confortável. O curvo da mesinha de apoio, dessa outra mesa de apoio maior atrás de você, ficou muito gostoso. Uma proposta que dá pra ser utilizada num hall de entrada, num living, numa recepção, num espaço corporativo, com um pouco mais de sofisticação e aconchego. Enfim, são inúmeras as possibilidades, né? E esse sofá, esse sofá é igual lá de casa, né? É o que você tem, só que no outro tecido, você escolheu o buclê com a trama mais aberta, né? Gente, e como que muda, Maybi? Muda, muda. Fica muito diferente, tão lindo quanto. E ele é um sofá, assim, que eu tenho usado. E eu vejo que, além de bonito, ele é um sofá gostoso, um sofá muito bom pra living. Isso aí eu aprendi com vocês, né? Eu lembro quando eu escolhi o sofá, a salita falava Ah, é living, tem que ficar mais certinho, não pode se jogar. E ele realmente cumpre super bem pra essa proposta de living, além de trazer um layout dele, né? Muito bacana, porque esse sofá, ele acolhe bem. Tanto quem tem pernas mais compridas, como eu, como quem tem pernas mais curtinhas, porque as almofadas são soltas. Então tem a opção de você pegar a almofada e colocar justamente atrás das costas, se você quiser um assento numa profundidade menor, ou quem for maior, tira a almofada e pode encostar sem a almofada do encosto. Está num tecido claro, temos outras tonalidades e outros tipos de tecidos também, de revestimentos. Vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir esse ambiente que eu fiquei apaixonada e tantos outros que a gente tem aqui na loja. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página, no Instagram. E aí E aí E aí E aí Amém.